Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui na minha casa, que nós vamos fazer a nossa festinha. Olha aqui, ó. Parece que vai ter uma decoração linda. Ó. Eu vou sumir daqui. Tá ali as culpadas da decoração. Que depois eu vou falar muito sobre elas. Vou deixar aqui. Elas vão fazer um trabalho lindo aqui em casa. E aí vocês vão saber tudo que vai ficar aqui. Pra vocês poderem depois chamarem elas pra fazer as festas de vocês. Eu vou adorar. E aí 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 Convido vocês pra entrar, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Deixa eu ver o que eu tô filmando. A Laide, claro que ela está aqui. Vamos fazer... Meu Deus do céu. Gente, olha. Elas me dão presente o ano inteiro. Chega nesse dia é mais presente. Mais presente você, meu lindo. Meu Deus. É claro que eu vou gostar. Vamos fazer a sua vida. Vem, ó Vem, ó Com certeza. Vamos fazer selfie tudo ali, ó. Coloca ali na caixa de presente, por favor, ó. Ai, meu Deus. Tem até caixa de presente, gente. Maravilha. Ó, da Valéria já está lá, da Laide, da Cris, da Dona Sebastiana Vilela. Dona Sebastiana Vilela está lá em Goiás. Não é Goiás? É. Goiás. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Olha aí, minha Santa, como nós estamos. Aqui em casa hoje. E a cachorra sofrendo lá, coitada. Eu estou trazendo o pessoal aqui em casa. Minha mãe, que vocês já conhecem. A Valéria, também, que vocês já conhecem. O filho da Valéria, que não perdeu uma festa. Isso aí, bonitinho. Tem que ser que minha mãe. Ah, tem que ser. Olha, que delícia. Adoro. Poxa vida. Deixa eu levar vocês lá na parte boa também, que é a sala da cozinha. A parte da bagunça aqui, que vai ser acumulando. Meu Deus, vai ter muita comida nessa vida. Olha que bom. Bom. Já, já, eu volto para falar com vocês. Tá? É isso aí. O negócio vai acontecendo. O negócio vai acontecendo. Não pode nada, Matheus. Não pode nada. É especial. Eu volto assim que fica um morro. A gordurinha. Dona Sebastiana já está aqui. Olha lá aí. Isso aí. Se ela não vier, o negócio não acontece, gente. Tem que vir, né? Maravilha. Deus me livre. Doente e raridade aqui. Olha lá. Aí. Isso é uma beleza. Uma beleza na firmeza. Maravilha. Aos pouquinhos estão chegando para a gente poder cantar um parabéns. Na verdade, esse parabéns que eu vou cantar aqui nessa casa hoje é um parabéns para várias pessoas da minha família. Vários primos fazem aniversário dia 25, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E eu acho que dia 30 também tem primo que faz agora de novembro. Então é um parabéns comunitário para todo mundo na nossa festa. Do Saúde ao Ar Livre também. Cinco anos de Saúde ao Ar Livre que amo, 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 amo. Amo poder fazer isso para nós e para todos. Sempre. Porque a vida da gente é movida por amor, por saúde, por comunidade, pela realidade. É isso. A vida consiste em você estar feliz dentro das suas possibilidades. Independente do que esteja acontecendo com você, você tem que lembrar sempre que você tem vida. Você tem saúde. E a saúde é o mais importante. O resto vem depois. Olha o que é feito interessante na câmera. Com o restauro. Olha lá. Olha, Pedro. É um colher de massinha. A carne vai ser azul. Azul. Azul? Sim, a carne vai ser azul. É, eu queria que vai ser uma mulher mais boa. Tem que mamãe chegou já para fazer os retratos dela. Olha aí. Ela é tão pequenininha, tadinha, que ela está escondida no bolo, a mulher. Olha aí. Deixa eu ver a cara dela quando ela ver como é que está aqui. e dele também. Meu cunhado fez aniversário dia 4 de novembro também. É muita gente no mês de novembro, gente. E aí, Maru? E aí? Oi, gente. Oi, gente. E vocês? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver a cara dela. Olha aí, ó. Meu Deus. Não é uma graça, Yara? Nossa. Meu Deus, que maravilha. Que lindo. Meu Deus do céu. Nossa, ficou lindo. Quem fez? Duas alunas da praça, a Renata e a Rosângela. Legal, cara. Olha aqui, ó. Gente, que maravilhoso. Mário, eu estava ouvindo o Michael Jackson agora em casa. Sério? Sério? Sério. Eu adoro eles. A Marilyn. Fiz várias fotos. Olha os detalhes. As guitarrinhas. O Globo. Ai, mas que gracinha. O Globo. Gente. Yara, quando eu desci, que eu vi... Aqui doía tanto, mas doía tanto aqui. Eu chorei tanto. Pela ideia. Os discos, os discos. E aí, sem querer, o disco da Enia. Ali tem o disco de orações vitoriosas. Que legal. Um beijo da minha mãe, que eu nem tenho beijo dela. Tô muito igual a ela mesmo. Tem comida lá dentro. É só ir lá. É filmagem só, tá? Não, você veio. Muito bom. Que bom. Seja muito bem. Você está ótima também, tá, meu bem? Obrigada, mãe. Tá bonita, como sempre. Gostei de ser bem. Muito bom. Cristina, você é uma pessoa que bota todo mundo no lugar e bota todo mundo aqui em casa. Que delícia. É só gente boa. É isso que eu digo. Todo mundo tem o que merece. Eu só tô merecendo coisa boa, hein? Que beleza. Você é uma coisa dessa vez, Cristina? Tudo bem? Olha, não sei, mas... Não, amiga, eu tô lá em cá. Eu quero sempre pra cá. Olha que... A Laís não vai me deixar nunca na minha vida também. Vocês não vão me deixar nunca, nunca, nunca. A gente vai sempre estar fazendo muita ginástica junto. Então a gente... Eu boto elas pra comer, gente. Pra poder ficar presa comigo. Pra malhar, malhar e malhar. Essa é a ideia. Por isso que tem que comer, comer, comer. Pra malhar, malhar, malhar. Né, bonita? Olha a culpada do negócio todo aqui, ó. Que ela e a irmã dela... Vocês são irmãs, é isso? Ai, gente do céu. Ainda bem que eu já chorei que tinha pra chorar pra não acabar com a minha maquiagem. Tá? Não é elas que fizeram. Olha só. Oi. Essa aqui também, ó. Foi ela que fez a coisa toda junto com a irmã. Maravilha. É isso aí, ó. Tem que ir lá malhar junto com a gente também, viu? Não é só ficar olhando, não. Poxa, mas em casa, a qualquer hora, vocês podem fazer, não é? Pronto, não tem essa. Né, Nazinha? É. Nazinha também tá comigo desde 2016, né? É. É isso aí, Nazinha. Vamos morrer juntos, eu e você fazendo ginástica. Toda turma junto. Vou tá velhinho com a oitava dentição dando aula de ginástica pra elas aqui. Não é? E aí? Só uma aula de ginástica pra... Aí tem... Um aluno que, às vezes, ele é assíduo, mas ele viaja bastante. É isso aí, ó. Muito bom, tá grande, ela não viu. E a dona Sebastiana, claro, que tá comigo desde 2000... Ó, desde 1979, tá? Eu e a dona Sebastiana fazendo ginástica. Tá? Valéria começou agora. A minha irmã aqui... Em abril. A Valéria, não. A Valéria começou em abril, mas ela já fazia no canal. Desde outubro do ano. Oi? Você fazia no canal, já. Eu tô feliz porque um monte de gente do canal tá vindo. Tô bem feliz por isso, viu? A ideia é essa. O Léo, eu não sei se ele veio do canal ou se ele tava vendo na praça. Foi aquele dia que você sentou lá na praça, viu? Eu fui na praça, né? Depois eu subi no canal. É. Esses dias uma aluna falou que tava correndo lá na... Na Inajá de Souza, alguém parou lá... Ah, vai fazer ginástica ali na praça. Que praça? Na praça tal. A mulher vizinha agora tá fazendo. É isso aí. Bom, vamos lá? Vamos lá. Não, é engraçado que ela se xinga vendo os erros dela. Eu não vou brincar de mim. Eu não vou brincar de mim. Ah, mas a senhora faz, hein? Eu tô me ajeitando aí. Eu não vou brincar de mim. 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 Ela briga com ela mesma. Eu acho ótimo. Então, assim, ela briga com a gente, mas ela briga com ela também. É maravilhoso isso. É fantástico. Bom, deixa eu pegar um negócio que eu vou ali e já volto. Só mais uma conversa de cozinha. Eu fui contratado pra dançar nesse navio. Era um navio francês. E aí eu falei, não vai rolar. Não rolou. Paguei cara a multa. Esse que tá apresentando a gente. Não quis ir assim, não. Vou botar o pessoal pra, né? Assistir. Ah, com a mão da de cima, vem. Cadê o outro celular? Eu aqui, ó. O gramado é maravilhoso. eu fui dançar, fui fazer uma competição de balé, perdi, claro, só fui mais abrir o tal negócio, mas ou cidade organizada, bem projetada, parece que é nem Brasil, tá? A música parou porque eu comecei a gravar aqui, caramba, não era pra parar. Mas eu queria pegar ainda todo mundo chegando pra comer bolo, dá uma olhada aqui atrás. Esse é um dos bolos que os outros estão tudo lá dentro, tá? Boto já! É, dona Fê, bacheira que manda a cabeça do trem! Vai, bota, bota, bota! Eu bota aí do trem! Isso! Agora, bota um bota no trem, filho! Ai, que baralho! Vai sair! Meu Deus, que beleza! É só uma festinha, só pra comemorar o final do mês de novembro! Tá? Parabéns pra quem é de novembro! Pra quem foi de todo ano! É isso aí! que beleza! A nozinha tá quietinha lá! Muito bem! Que beleza! Bom, gente, a minha vida é isso! Tá? É festa, é música, bolo, olha, dá uma olhadinha aqui, ó! Acabou lá, aí vem pra cá! Tem aqui mais comida pra gente! Tá gostando? Ah, isso aí! E aí tem o quintal, que é uma parte muito importante da casa, é o quintal, olha aí, ó! Bem gostoso! No quintal é melhor que aqui tá... Opa, aqui tá bem fresquinho, aquela... Ah, tem o ventilador! Agora entendi! Por que que tá todo mundo aqui quietinho no quintal? Esqueci que eu pus ventilador aqui, cara! Não, mas tá ótimo! aqui, ó! Quem tá aqui! Aonde tem o ventilador tá mamãe! Mamãe no ventilador, olha lá! Mamãe aquela! Eu esqueci o nome da minha outra amiga! Lidiane, gente, é um professor de... Não lembro o nome dos alunos! Essa coisa eu sei que é a Rosângela, a Renata, o marido da Renata! Pensou se fosse colocar os maridos? Ah! O marido da Rosângela, cadê? Tá ali! E as crianças ali atrás, olha! Pra quem disse que não é festa de criança, é assim, começou às 3 horas da tarde, só vai terminar às 3 da manhã. É 12 horas de festa pura! Até amanhã, senhora, a gente tá balançando um esqueletinho aqui, né, dona Sebastiana? É a melhor coisa da vida é a gente festejar as coisas junto, né? Ter amizade e comida, olha, comida pra poder fazer o corpo engordar e a gente malhar. Eu já falei, eu soco comida em todo mundo pra eles poderem ficar presos fazendo ginástica. Vamos lá! Vai tudo pro mundo inteiro! Será que vocês têm festa de uma semana? Acho que só eu. Não é possível. Desde segunda-feira a gente tá fazendo festa. Foi segunda, foi terça, quarta, quinta, sexta. Mas a gente vai malhar horrores na semana que vem. Exatamente! Aí vocês vão fazer festa com a gente, do pessoal do YouTube. É isso que a dona Sebastiana não está falando! É isso aí! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL